Não faz muito sentido taxa em cima de carro aqui no Brasil, não faz o menor sentido. Se a gente for pegar os Estados Unidos como referência, comprar um carro é muito barato, manter um carro muito barato, pagar todos os impostos e todas as taxas do carro é muito barato. Então, o carro ele não vira um empecilho na vida das pessoas que precisam ter. Ainda mais dentro do Brasil, né? Porque carro não é mais luxo, né pessoal? Não sei se vocês já repararam, mas carro acaba não sendo mais luxo, né? É necessidade. Toda família precisa ter pelo menos um carro e estão querendo começar a colocar taxa em carro elétrico, né? Para que os carros elétricos cheguem mais caros e não destrua a indústria interna. Pelo menos é isso que está sendo falado aí, né? Só que, cara, não faz o menor sentido você taxar, né? Você ter preços de carro mais alto dificultando o mercado, porque os carros que já estão aqui não vão baixar de preço. E assim, carro gira a economia, né? Como eu falei para vocês, o carro é uma necessidade hoje. O Brasil, muitas cidades, tem morro, tem subida. Às vezes as coisas são longe. É difícil você ter regiões que têm infraestrutura de tudo perto, que dá para você fazer de a pé. Hoje em dia, cara, passou de 3 quilômetros de distância, as coisas já começam a ficar longe. E quanto mais idade a pessoa tem, mais dificuldade ela tem de percorrer essa rota. Começa a diminuir, né? Então, a necessidade de um carro é mais do que essencial. Então, o Brasil deveria seguir o modelo de fazer e se tornar mais barato você ter esses automóveis. E outra coisa, tem muito carro antigo rodando na rua ainda. Quando você vai nas grandes capitais, você não vê tanto carro antigo, né? Mas, quando você vai para as cidades mais afastadas aí, cidades de interior, você vê mais carro antigo do que carro novo rodando na rua. Porque a economia dessas cidades são muito fracas. Quando você tem uma cidade com a economia fraca, não adianta, não vai ter venda de carro. E aí a indústria fica travada. Porque se acha que uma pessoa vai pensar em comprar um carro zero, se esse carro zero for pesar muito no orçamento dela, não vai comprar. Aí uma família que era para ter comprado 2, 3 carro zeros durante o ano, às vezes comprou um e olha lá. Às vezes nem comprou, passa o ano. E aí como é que você acha que a economia fica totalmente desequilibrada e desbalanceada? Então essa questão de taxar carro elétrico aí não faz sentido, cara. O que deveria ser feito é diminuir o imposto de carro interno e deixa os carros elétricos do jeito que está, com as taxas que já tem, né? É o mínimo. Porque carro não é mais luxo não, galera. Foi-se o tempo que o carro era luxo. Carro é mais do que necessidade. E assim, se você tiver carros elétricos que poluem menos, você vai ter menos poluição nos carros, você vai ter menos pessoas para usar o transporte público e deixar aquele transporte público mais confortável para quem já usa. Então acaba sendo um equilíbrio, né? Agora, se você está com um carro muito... Muitos carros com muitas taxas, muitos valores altos, você tem um transporte público, onde não tem investimento em transporte público, né, pessoal? A gente já viu isso daí, né? Pode falar o que for, mas transporte público, cara, o investimento que tem é mínimo, sério. Os caras botam só o que é necessário ali. Não tem luxo. Muitos ônibus não tem ar-condicionado. Vai na cidade do interior para você ver. Transporte público, cara, é totalmente largado. É o mínimo do mínimo do mínimo. Não tem investimento pesado. Aí você vê os transportes públicos tudo lotados, tudo, cara. Não dá. É o equilíbrio, né? É aquele famoso equilíbrio. Não tem muito o que pode correr. Então, essas taxações de carros elétricos aí, na minha opinião, não faz sentido, cara. Não faz sentido nenhum você começar a taxar carro elétrico muito mais do que deveria para proteger uma indústria que já está extremamente pesada. Deixa eu ver a opinião de vocês nos comentários. Tem Smart TV, pessoal. O link de Smart TV em promoção aí na descrição, tá bom? Acessa lá para vocês puderem conferir. Tem tido os melhores preços do mês, principalmente para Smart TV 4K. Está valendo bem a pena. Pausa o vídeo agora e dá uma conferida aí nos links da descrição. Valeu! Tchau!